Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e faço parte do agrupamento B2. E hoje eu trouxe um amiguinho muito especial. O nome dele é Zezé. Ô Zezé! 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 Oi galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo bem professor Daniela? Oi! Tudo bem Zezé! Ô professor! Sim Zezé! Conta uma história vai! Que história Zezé você quer que eu conte? Aquele ali ó! Dos olhinhos divertidos! Ah tá! Mas só se você cantar musiquinha! Tá bom! Eu canto! É hora, é hora, é hora da história! Vou me sentar, vou me sentar quietinha, eu vou ficar! Conta, conta, vai! Tá bom, eu vou contar! Vamos lá? Olhinhos divertidos! Dino é um dinossauro que adora brincar. Ele tem vários amigos. Com o piteco, ele solta a pipa. Piteco é um pterodátil. Olha que legal! Hum! Dino é bom de chute. Ele joga bola com a Tina. Ela é uma triceratops. Pega essa Tina! Se não, eu vou fazer gol. Olha só que legal eles brincando de bola. Que legal! Parece quando eu jogo bola com o meu papai. Dino tem um tio muito legal. Ele é o tio Rex. E aí, garoto? Vamos pescar? Oba! Vamos sim! Os dois passaram horas na pescaria. Olha só que legal! Gino também é bom de pesca. Hoje, ele pescou um peixe bem grande. Olha só! Bem grande! Faz assim com a mãozinha, ó. Bem grande! Os vagalumes iluminaram a noite para o jantar. Hum! Que delícia de comida! Olha só! Ele vai comer o peixe que ele pescou. Muito legal, não é mesmo? Bom, eu tenho muitos amigos também. Um deles é o Zezé. Não é mesmo, Zezé? Que você é um grande amigo meu? É sim, professora! E eu amo essa história! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Um beijo! Um beijo! E até a próxima! Tchau, Zezé! Tchau!